De amor, nada mais resta que um outubro, e quanto mais amada, mais desisto. Quanto mais tu me despes, mais me cubro, e quanto mais me escondo, mais me avisto. E sei que mais te enleio e te deslumbro, porque se mais me ofusco, mais existo. Por dentro me ilumino, sol oculto, por fora, te ajoelho, corpo místico. Não me acordes, estou morta na quermesse dos teus beijos, e téria a minha espécie nem teus eles amantes a demovem. Mas quanto mais em nuvem me desfaço, mais de terra e de fogo eu abraço, com que na carne queres rater-me jovem.